Rola, 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 rola Rola, rola, rola Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares e olhares, eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, eu só te adoro Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares e olhares, eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos olhares e olhares e olhares e olhares Tantos olhares e olhares e olhares e olhares e olhares Quando olho no relógio já passou da seite Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo nos pés No teu travesseiro, sonho, pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Sabe que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, 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 nada Eu tô aí Mesmo sem estar Era quarta-feira No dia 30 de maio Exatamente às 19h15 Quando eu te conheci Era uma noite especial O seu olhar foi me tirando as palavras A minha impaciência foi me entregando E você sorriu Quando me abraçou Não consegui conter as lágrimas Lembrei da nossa história Como se fosse agora Antes de ver teu rosto Eu já sabia Eu sonhava com você Quase toda noite Eu te esperava No fundo eu já te amava E hoje eu tenho tudo Tudo é você Só quero agradecer Não posso reclamar de nada Antes de ver teu rosto Eu já sabia Eu sonhava com você Eu sonhava com você Quando toda noite Eu te esperava No fundo No fundo eu já te amava E hoje eu tenho tudo Tudo, tudo é você Só quero agradecer Não posso reclamar de nada 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 Diz que pensou tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô subindo você E aí Diz aí Diz aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se não apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, 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 nada Eu tô aí Mesmo sem estar Não posso reclamar de nada 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 Eu E aí E aí E aí O que é isso?